Olá, pessoal! Mais um vídeo aqui no canal. É o quarto e último vídeo da terceira websérie aqui no canal sobre o que você comprar em liquidação. Cara, se tu fica perdido aí quando você chega numa loja em liquidação, essa websérie vai te ajudar demais. Se você tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, vai lá, dá uma olhada nessa playlist que eu tô dando várias dicas para você não ficar perdido aí na loja em liquidação. E é o seguinte, hoje eu vou usar a liquidação da Renner como exemplo. Uh, quase perdi o ar. Então, se você curte conteúdo de moda masculina, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal agora, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E é isso aí. Bora pra giro. Se tem uma peça que você pode garantir com força quando tiver em liquidação, são camisetas básicas. Cara, não tem erro. Você pode garantir, porque camiseta básica você vai usar sempre, independente de qual seja a estação. Então, primavera, verão, outono, inverno, você vai sempre usar uma camiseta básica, hein? E aí você pode garantir. Se você encontrar ainda na liquidação com um precinho bom, pode pegar que é tua. No caso dessa daí, ela já é uma camiseta oversized. Ela não é tão básica, mas o que acontece? O oversized, ele veio, tá com tudo aí, vai ficar por um bom tempo aí com a gente ainda. Então, pode garantir que você vai usar na primavera, vai usar no verão e aí você já tá garantindo agora com preço mais baixo. E aí, o que eu fiz nessa daí? Eu já... Quem me acompanha aqui no canal conhece já essa dobra que eu dou aqui na manga. Cara, essa dobra, eu curto camisa oversized, mas eu não gosto da manga oversized. Eu acho que, sabe, não dá muita valorizada, enfim. Eu gosto mais de dar essa dobra aí na manga. Se você quer saber como que dá essa dobra, não sabe como é que é, eu vou deixar um vídeo aqui em cima, que eu mostro lá como que eu fiz essa dobra. E aí, é isso, cara. Pode investir em camiseta básica ou que ela seja de oversized. E por agora, tá liberado que tu vai usar bastante. Outra coisa que se você encontrar nessas liquidações agora, de inverno, você pode garantir, são listras. Eu já falei aqui, né? Essa dica é repetida. Eu já falei, acho que foi no primeiro e no segundo. Lístra vai vir com tudo agora na primavera e no verão. Eu tô falando de novo pra frisar aí na sua mente e pra mostrar mais um modelo diferente, cara. As listras que vão vir com força mesmo são as listras verticais, mas as horizontais também vão aparecer. Então, se você encontrar alguma peça que vista legal, que seja lista horizontal e aí, né, esteja em liquidação, você pode levar. Claro que, tipo assim, você não precisa levar, ah, só porque tá em liquidação. Você tem que curtir, sabe? Você tem que vestir e curtir. Porque lista horizontal é aquela coisa, né? Nem todo mundo curte usar. Eu demorei muitos anos da minha vida pra usar, né? Ok. Pode ser bobeira? Pode ser. Mas eu demorei muito tempo pra usar, eu não sei você. Mas eu fui um adolescente bem gordinho, então qualquer tipo de coisa que parecesse que eu tava mais gordo, então eu não queria usar. Então eu tinha problemas com camisas de listra e hoje em dia consegui, né, vencer isso daí, então eu uso listra independente de qual seja. Então não precisa usar a camisa... Isso aqui é minha cola, tá? Você não precisa usar a camisa listrada só porque ela tá em alta. Se você não se sente bem, não tem problema. Pula essa tendência aí e vá pra próxima. Outra peça que dá pra investir e tem bastante lá na Renner em liquidação são os suéteres. Cara, suéter é sempre suéter. É uma peça atemporal. Tô batendo muito nessa teto aqui, nessa websérie? Sim, porque se eu tô falando de peças que vale a pena você comprar em liquidação, peças atemporais são as peças que valem muito a pena você comprar. Porque você vai usar sempre. E o suéter, cara, você vai usar. Esses dois aí, eles estão com uma estampa étnica. Também não tem problema. Já falei sobre estampa étnica aqui no canal. Se você não viu, dá uma olhada aqui, que lá eu explico direitinho que é estampa étnica. Como eu falei mais detalhado lá nesse vídeo, a estampa com mais referências também. A estampa étnica, ela é atemporal. Então, tu pode investir nela que, cara, tu vai usar sempre aí. Enquanto essa peça durar, você vai estar usando. Camiseta de manga comprida, básica, cara, né? Não tem erro. Você vai conseguir usar essa camiseta aí de várias formas. Vai conseguir usar só ela com uma calça, com uma bermuda, vai conseguir usar com uma jaqueta, com um casaco. Então, é uma outra peça atemporal. E aí, se você ver, cara, essas camisetas aí de manga comprida, também não precisa ficar com medo, não. A única coisa que você tem que ficar atento é o seguinte. Se tiver uma estampa, no caso, eu tô falando dessa aí que é básica, né? Se não for uma, ah, floral, ah, e tal. E aí, você pode ficar meio assim, pode ser que seja uma tendência que esteja prestes a acabar ou prestes a passar. Mas, no caso, se ela for básica, preta, branca, cinza, enfim, de uma cor só, não precisa ter medo, não tem erro. Vai lá que, se tiver com preço bom, já pega logo. Uma outra peça que eu tinha deixado pra falar no próximo vídeo, porque essa websérie seriam de 5 vídeos. Mas, o que acontece? Eu fui lá na Riachuelo e eu não achei que tava valendo tanto a pena as peças em liquidação lá. E aí, não valia a pena eu forçar pra fazer um quinto vídeo se lá não tinham, né, tantas peças assim pra eu exemplificar. Então, eu peguei as dicas que eu ia falar na Riachuelo e acabei jogando pros outros vídeos. Mas, a bermuda de moletom eu acabei não pegando nessas outras lojas pra mostrar, porque eu ia mostrar na Riachuelo. E aí, já tava tudo gravado, enfim, já era. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte, se você encontrar... Ó, uma loja que eu vi, bermuda de moletom, foi na Zara e eu vi na C&A também. Então, se você encontrar bermuda de moletom, pode investir, porque, cara, bermuda de moletom tá vindo com tudo aí, quer dizer, já tá vindo um bom tempo e ela vai continuar com a gente. Então, não tem erro, pode garantir a sua bermuda de moletom. Se for no estilo short, mais curto, melhor ainda. Se essas dicas estão sendo válidas pra você, cara, curte esse vídeo pro YouTube entender que esse conteúdo é de qualidade e ele vai mostrar pra mais gente aqui na plataforma. Então, me dá essa moral, curte o vídeo aí, beleza? No dia que eu tava lá nessas lojas, eu mostrei bastante coisa lá pelo Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram e curte conteúdo de moda masculina, me segue lá no Instagram, que eu tô sempre falando disso por lá. Cara, inclusive, agora que eu me lembrei, esse casaco aqui que eu tô usando, vocês falam direto dele. Cara, ele, eu também comprei numa liquidação de inverno. Foi na liquidação de outono-inverno. Não foi, liquidação de outono de 2017. E olha quanto tempo eu ainda tô usando esse casaco e ele ainda tá com tudo aqui. Essa estampa aqui dessas rosas, elas começaram lá naquele outono de 2017 e estão aí com a gente até hoje. Então, olha como que vale a pena. Esse casaco, na época que eu tinha visto, ele era 300 e pouco. E eu comprei ele na liquidação, eu acho, se não me engano, foi 120 ou 130. Então, tá vendo como que vale a pena você fazer um consumo mais consciente. Então, se liga nas listas que eu tô falando por aqui, dá uma olhada nos outros vídeos se você não viu as estampas que eu fui falando e tal, que eram mais pontuais, as peças que eu fui falando e que vão usar agora na primavera e no verão. Cara, dá uma olhada e já garante logo agora na liquidação. No vídeo anterior dessa websérie que eu gravei aqui, que eu dei como exemplo a liquidação da Zara, eu tô com casaco rosa, que vocês me perguntam direto. E eu também comprei numa liquidação. Vai lá no vídeo que eu falo mais sobre ele. Beleza? A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!